E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Hollow Knight Nós estamos fazendo a gameplay completa do mod chamado Lightbringer Onde o cavaleiro joga lanças, tem amuletos novos e também novos inimigos E vamos continuar a nossa gameplay Muito bem, no último episódio a gente foi lá no pico de cristal Isso, foi no pico de cristal e teve o coração do cristal Hoje a gente pretende descer na hidrologia real E talvez até um pouco mais abaixo Vamos ver como as coisas se saem, talvez pegar lágrima de ismo, hoje mesmo Para fazê-lo, vamos para a estação da rainha A estação da rainha? Não, deixa eu pegar errado É armazéns da cidade Isso Vamos só usar o banquinho, porque sabe como é que é Mas ainda temos apenas 4 mascarinhas, o que é uma tristeza sem fim Mas tudo vai bem, por enquanto A intenção nossa é fazer uma área, mas as vezes as coisas saem do controle Deixou o bicho falando sozinho Deixou o bicho falando sozinho Nem sabia que dava dano isso aqui, viu Primeira vez que acontece Vamos sentar no banquinho, vamos descer agora Deixou o bicho falando sozinho Deixou o bicho falando sozinho Já tem bastante gel, não tem porque ficar batendo de frente com esses inimigos menores Não tem que fazer Eu fiz o bicho falando sozinho Deixou o bicho falando sozinho Tinha um jeito mais prático de chegar lá Mas tá bom, vamos indo, vamos indo, dá certo A gente já está bem na torre A gente já está bem na torre Só um monte de longe que não Que arremessa lanças Beleza, chegamos aí na hidrovia real Primeira coisa é procurar o banquinho Tem muitos aqueles bichinhos Tem muitos aqueles bichinhos No peto Não tem porque ir por cima O peto ideal é ir atrás do banco primeiro, viu Também é muito importante Vir para a hidrovia real Apenas quando tiver Esse poder do mergulho Porque aí sim A gente consegue Quebrar, né Chegar ao banquinho É inferno É um grub por aqui Hummm Que a gente já começa A tomar o desacerto A nossa A nossa Energia, ela carrega automaticamente Vai ter uma agonia desse bicho Parece que tem uma asma profunda Vamos atrás do Quornifer O Quornifer Vai ajudar a gente bastante Muito bem Achei que seria um pouco mais traumático Matar esse inimigo Tem algo pulsando aí Tem algo pulsando aí Vocês estão vendo tudo Eee O Quornifer Nosso amigão Nosso amigão É meio escuro mas Já vai enxergar Nossa, nossa Esse vai ser Esse vai ser Esse é o nosso O nosso fim Um morceguinho desse Como a gente tem bem menos mascarinhas do que o normal Com muita cautela Olha só o novo rançoso Vocês notaram que Ah Sabia que a gente ia reencontrar As mascarinhas de algum lugar As mascarinhas não As folhas do mapa As mascarinhas não Agora é uma área Que a gente precisa matar todos os inimigos Pode botar que a música Está um pouco mais intensificada Está um pouco mais tensa na verdade Bom, aqui vai dar certo Se a gente ficar aqui embaixo Acredito que seja o lugar Mais tranquilo de ficar É necessário matar todos os bichos Eu nem sabia que eles desinflavam Sozinho Eeeh Quarker Muito bem A gente não está lendo os textos Porque são os mesmos né Não tem nada de novidade nos diálogos Pegamos aí o mapa da hidrovia real Pra causar os ermos fúngicos Não sei se eu mencionei Alguma coisa a respeito de uma porta Que eu nunca abria Só que ela abre Pelo ermos fúngicos poxa Burrice Muito bem Agora a gente vai salvar Matar o mestre da área Mestre Terminou Servir com o chefe da área É muito difícil Opa Assim mesmo Caçou da dificuldade E a deputada Em seguida Aptomo desacerca Os bichos estão muito alucinados Com calma A gente caiu onde não tinha que cair Agora a vida vai ficar ligeiramente mais difícil O bicho morre instantâneo Um contato instantâneo A gente já conhece essa área hein Ah Olha aqui A gente já salvou muitos groups Já poderia visitar aí o Pygroup Mas Infelizmente Eu ainda não fiz Onde está jogando esse mod? Até o jogo Até o jogo Se o som ficar pronto O que a gente fez Então vamos Vamos com calma Muito bem Muita calma Muita calma Quadro Avançando Avançando Com cautela O problema De sentar no banquinho O problema É que os bichos vão voltar É que os bichos ärrem Cara, é bizarro esse lixo que ele vai quebrando pedaços aí, os pedaços dele, ah, não dá para pegar lagrimedisma, não dá para pegar lagrimedisma não Onde que eu tenho que ir para pegar isso? Olha, me esqueci completamente que a gente tem que derrotar o guardião do esterco E eu esqueci completamente onde ele fica também, ah, eu sei, vamos abrir o mapa aqui Eu sei que, ah, ele fica por aqui em algum lugar, a gente vai encontrá-lo, não se preocupe, vai dar certo É que existe um outro inimigo aqui, o guardião do esterco é para o lado esquerdo E aquele outro é para o lado, ah, nossa, invertido, o guardião é do lado direito E o outro bicho é do lado esquerdo Uma queixa que eu tenho desse mod, é o tempo de load Quando você atravessa uma região para outra, é muito tempo de demora Eu sempre tenho uma certa dificuldade em encontrar o caminho para chegar aqui, ah, no chefe desses pedaços É, ah, a gente passa aqui, ah, man, não dá pra say vol, ah, não dá pra dizer Sonic, ó, no quebra aqui, ah, não dá pra ler, ah, não dá pra dizer É que ele serve pro meu plano Não foi meu melhor Meu melhor Eu não tenho como carregar Vamos pegar mais um Morceguinhos É uma área complexa Não sei porque eu tive vontade de matar Vou descarregar um Uh, foi difícil Foi muito difícil Ah, que área Tanto queria Eu saio com calma Agora fazer isso com calma Eu faço exatamente o contrário E agora a gente vai esperar Carregar a alma Para conseguir Se safar dessa Esse bicho muda de direção Com muita facilidade Aí Muito bom Cuidado a gente consegue Mas é bom carregar mais uma mascarinha Vai que tem um morcego Onde a gente não lembra Os morcegos explosivos são complicados O negócio O negócio está estalagando Muito antes Do previsto Do previsto Mas gel Gel Nunca é o bastante Nossa Deu certo Olha que beleza Olha que beleza Onde a gente sai Tranquilo né Dá uma boa volta Mas vale a pena Atualizo o mapa É isso aí Olha o tempo que demora É muito tempo Uma transição de tela simples Às vezes a gente até acha que está quebrado Olha Uma transição de tela simples Tudo deu muito errado Tudo deu muito errado E agora para subir Não sobe né Ah minha nossa Tristeza Falta 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 Entrou uma menos Deixa o bicho marchar pro outro lado Não, vai ser uma só vitamina Isso Bom Quero ficar Tio 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 Vou deixar, deixa, deixa ele Agora a gente vai lá atrás do chefe Eu espero conseguir fazer uma boa, mas é uma ilusão né, porque eu não tenho uivo O ideal é encarar ele com o uivo em mãos Tá bom Morremos, perdemos 2.500 Ah, é, muito difícil Foi uma burrice Muito bem, a gente conseguiu recuperar uma do menininho Que a DLC boa de mata eu começo aqui, se alguém quiser saber A gente vai enfrentar o guardião do esterco Não que seja mais fácil, mas é porque é mais fácil, sim Sem o uivo fica muito complicado Muito complicado Aqui a gente tem que ir para a direita A gente está lá embaixo Eu achei que eu morria se eu encostasse nessa área Mas tudo bem Se eu não me engano, aqui é um divisor Para baixo A gente vai pegar lágrima de Isma E para cima a gente enfrenta o guardião Eu já nem lembro mais Exatamente isso Aqui já está começando a... O xerique do guardião Vamos ver se a gente consegue enfrentar ele De um jeito ou de outro a gente vai ter que enfrentá-lo O bicho é muito animado Agora 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 A batalha vai ser... vai ser longa Então Muito bom! Deve ficar regando um pouquinho... Uma das maiores dificuldades dele é esse alcance dele Quando ele joga as bolas de esterco Ah! Caralho! É bem que ele se afasta da gente Agora... Vamos usar no mergulho, foi bem inútil Achei que deu muito mais dano Nossa, a gente conseguiu fazer isso sem? Agora ele vai parar Agora ele vai... Não tivemos tanta sorte agora Segunda fase dele, né? Aproveitando a nova carga... A gente está indo bem Aproveitando a nova carga... A gente está indo bem Tivemos muita sorte Tivemos muita sorte A gente só passa sempre a parede na sala A gente abusa da sorte desse movimento A gente está indo bem A gente está indo bem A gente está indo bem Será que a coisa pode complicar? Não acredito que não Perfeito Perfeito Derrotado O guardião do esterco Teria um trabalhinho Mas não muito Aqui a gente está indo bem Aqui a gente consegue o que é insígnia do defensor Que é o... O amuleto Que deixa o cheiro heróico Logo em seguida É bom sempre quebrar isso aqui Para regular as piscinas da hidrovihel E aqui... Bom... Aqui a gente vai... Para outro lugar Que não é a hora Não é a hora Não é a hora Agora é a hora de pegar a lágrima de Isma Agora é a hora de pegar a lágrima de Isma Não é a hora Vocês podem ver Alguns bichos voltam Não sei porquê Nossa, que azar Eles estão aqui na hora de ser Tomara que sim Isso sim Lado certo Só salvar por salvar né Não é bem... Hum... Vamos esperar um pouquinho Nunca se sabe A gente tem um... Um morcego Que vai acabar com a nossa vida Muito rapidamente Isso... Bem aqui Bem aqui onde a gente veio Tem que descer Isso... Tem que levar caminho de baixo Gosto desse bicho Eu acho legal Um dos inimigos mais interessantes Eu acho interessante Tô bem Tô bem Cautelo Sempre olhando O teto em busca de morcegos Um dos inimigos E aqui é uma parte meio enjoada Mas quem ferrou fica com a lança Fica um pouco mais cedo O teto em busca de morcego A vida Feito Gente, está quase lá O que a gente precisa Do coração de cristal Para atravessar essa área Toda água que sai com fumaça é ácida É um bom indicador, né? Uma coisa que... Às vezes a gente esquece Vamos com cautela Ainda bem que não demorou muitas horas Para a gente carregar uma outra tela É isso Essas engasgadas Acabam com a lente, hein? Mais um rançoso Um rançoso É um item Utilizado Para o fim De recuperar A sua A sua sombra Caso você morra Caso você morra Num lugar muito difícil Quero recuperar seu gel Você pode ir lá em Alan Mast Vai precisar de uma chave simples Para abrir Um mercado que fica totalmente à direita do mapa E aí você E você Dá o ovo rançoso para um Bicho E ele Recupera a sua sombra Agora 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 Esta área meio labiríntica Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha só Olha só Parece ser uma versão mais pesada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Para palavras Como a que acabei de usar Que o vídeo Perde todo o seu alcance Por causa do algoritmo Agora É meio complicado Vai ser difícil Vai ser difícil Carrega uma máscara Sempre é bom Vamos ver Matou Carrega uma Carrega outra Pode vir a camisa comigo Vamos ver Seja mais prudente Matar o grandão primeiro A gente dá uns pulinhos Até matar esse aqui É, eu jurava que ia ser um pouco mais curado Vamos tecendo Beleza gente Já chega nesta área Tão bonita No bosque de Isma Está aí a Isma Toda consumida pela vegetação Lagrime de Isma O ácido será repelido Olha que beleza O pessoal que faz speedrun Neste momento Eles saem do jogo e voltam Então Aí fica mais fácil A gente pode nadar aqui E descobrir Os segredos Desta área Um grub Ninguém sabe como ele chegou Que foi tão longe Na vida Vamos descer Já saíra Eu acho que vou encerrar o vídeo A gente já fez bastante Eu queria Pelo menos chegar Na bacia antiga Deixe Deixa então Masma Feroz Boa Nada Nada Andando ali de boa Nada é obstáculo Mas para nós Então Agora Agora É o seguinte Não sei nem como eu fiz Mas deu tudo certo Ainda bem que no momento anterior A gente não caiu aqui Agora a gente vai por cima Vamos ver onde chega Vamos ver onde chega A gente está E Onde a gente tem que ir? A gente já foi pro baixo Agora vamos pro cima Esse morcego larga muito lá, é demais! Muito bem, agora eu acho que a gente vai tentar descer, a gente vai tentar descer, ver se tem, descendo com cautela, isso que estamos fazendo pode ser um erro, mas as vezes vai dar certo. Eu acho que é aqui mesmo, é exatamente aqui que a gente tem que ver. Vamos fazer um diário de viajante, coitado daquele viajante, como ele chegou ali? Ah, minha nossa! Esse engasgo é um dos maiores inimigos desse mod, viu? É muito mais difícil. Tem que estar muito consciente de que tipo de movimento você está fazendo. Antes de matar os inimigos pesados. Morreu! Tem que estar bem, com certeza. Bicho xarope! Tem que estar bem, esse aqui é um dos maiores inimigos. Tuas fontes. Tua fontes. Fartas. De gel. São caminhos falsos. Esse bicho quando ele vem sozinho não tem nenhuma chance contra o gente Opa, o que é isso aqui? Talvez eu sonhei que tivesse um acesso ali Olha que beleza Nós já estamos agora Na bacia antiga A vida é mais fácil com esse bicho Definitivamente Muito mais simples A bacia antiga A bacia antiga A bacia antiga Bem, peço Muito bem Olha quem está aqui se escondendo dos monstros Agora Não sei se vocês notaram Mas quando a gente chegou aqui Não tinha necessário Vamos ver Onde nós estamos nos embrenhando É complicado Os inimigos complicados eu devia ter encerrado o vídeo Mas eu acabei pegando minério pálido Era isso que a gente queria de Natal Nem sabia que eu tinha minério pálido por essas bandas Eu nem me lembrava Vamos com cautela Hummm Olha o que temos aqui Vem cá amiguinho Vai ser legal O ferrão dele é grande Alcança bem longe Vamos ver Vamos ver aí Vamos com calma Vai dar certo E aqui a gente abre uma passagem A gente não tem o mapa Claro Bem aqui que a gente entrou Um grande sucesso Certo A gente precisa do passe do pondinho Infelizmente o formato que o Lightbringer se apresenta A gente vai pegar isso da forma mais difícil possível O que eu quero neste momento é um banco O que eu quero neste momento é um banco Um banco É o que a gente precisa O que a gente precisa O que é mais importante Finalmente Está identificado com o passe antiga Isso Ufa Muito bem amigos A gente vai encerrando Para que o mapa foi atualizado Mas então para cá Porque a gente não encontrou o Cornifer Até então Hoje a gente conseguiu derrotar O Guardiã do Ester Obter a Lágrima de Esma E de bônus Conseguimos um Minério Pálido Que nos permite Fazer mais um Pegade No ferrão A gente vai encerrando o vídeo por aqui Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos A gente joga Metroidvania Jogos indie E recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade